Olá, gente! Mais um Forno e Fogão no Ar, diretamente aqui da Casa Earte. Uma casa linda, uma loja maravilhosa, que nos acolhe maravilhosamente bem. E a gente hoje está aqui para gravar um programa com mais uma receita deliciosa que vai chegar até você. Eu hoje vou receber uma convidada muito especial, que é minha amiga e querida colega de trabalho, a Márcia Branco. Márcia, bom recebê-la aqui, Márcia. Muito obrigada por ter vindo nos trazer uma receita deliciosa. Chega mais aqui um pouquinho. Márcia, me conta aqui. Você veio trazer uma receita de molho de berinjelas. Como é que é isso? Você já faz essa receita na sua casa? Como é que é isso? Foi minha mãe que me ensinou. Eu adorei, achei muito gostosa e fiz para a minha família. E eles gostaram muito, porque a berinjela é bem suave, né? Saudável. E o macarrão, a gente adora. E o penne, o macarrão penne. Massa curta, né? Massa curta. E você faz o molhinho. Márcia, se eu quiser substituir, quiser usar o parafuso, eu poderia? O fuzilho? Poderia? Pode também. Pode usar, né? Pode. Você é uma massa curta, você vai fazer o molho e aí vai dar tudo certo. Na verdade, pode ser qualquer tipo de macarrão. Não tem problema. Pode ser também, né? Pode. Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Você veio aqui e eu vou aproveitar a sua presença e vou te dar o presente aqui do Forno e Fogão. Eu acho que você vai adorar e quem sabe você já não vai toda para casa hoje de ir levando o nosso avental aqui. Lindo. Olha que bonitinho. Eu acho que eu já vou colocar você. Deixa eu só não tapar seu microfone aqui. Deixa eu dar um tempinho aqui para amarrar. Massa, tirar seu cabelo. Afinal de contas, temos que cozinhar com avental para proteger a roupa, né, Neide? Proteger a roupa aí, ó. Nossa, ficou lindo, Márcia. Obrigada, Neide. É um prazer, uma honra estar aqui com você e recebendo esse presente. Mas, Márcia, eu adoro receber meus amigos aqui. Eu queria que você me contasse mais ou menos assim. Você, eu sei que é coordenadora, assim como eu lá no Senac, da parte estética, beleza, né? Isso. E aí, é muito trabalho? É muito trabalho, porém muito gratificante, porque a gente organiza toda aquela parte que precisa, né? Da área de beleza, de bem-estar, que engloba cabeleireiro, estética, depilação, maquiagem. Então, além de ser professora, eu também coordeno essa área. E aí tem o nosso colega, né, o Cláudio Amaruza, que faz a minha pele aqui. Maravilhoso. E meu parceiro também. Eu chamo ele de fiel escudeiro. Porque eu trabalho também como freelancer e muitas vezes eu encontro com o Cláudio e a gente faz uma parceria. Ele na maquiagem e no penteado. Então você, assim, tipo, atende em casa, noiva, zero, 15 anos, formatura, essas coisas. Ah, é? Atendo também. Ai, que beleza. Mas é uma representante maravilhosa, né, da estética e da beleza. Mas, Marcia, voltando aqui pra nossa receita. Vamos fazer o seguinte. Eu sempre dou uma dica aqui no programa e vou aproveitar a gente contar porque você vai fazer a receita junto comigo, né? Me ensinando e a gente fazendo junto. Eu sempre coloco já água pra ferver, o pessoal de casa já até sabe. E pra fazer macarrão, eu coloco uma colherinha de vinagre na água que vai cozinhar. Essa água já depois... Não precisa de óleo? Não precisa. Muito interessante. Fica muito soltinho e fica mais leve o macarrão. Ah, que bom. Eu tenho feito direto em casa e tem dado muito certo. O pessoal adora, fica mais leve, o macarrão não fica pesado. E a gente vai usar esse truque hoje aqui no seu pene ao molho de berinjelas. Eu vou botar aqui, Marcia, uma quantidade pra gente demonstrar, né? Não precisa ser todo. Eu já, depois que ferveu, depois que ferveu, Marcia, eu já coloquei sal na água até e o vinagrezinho. E a gente deixa cozinhando por volta de sete a oito minutos, porque a gente quer aquele macarrão al dente, né? Marcia, vamos falar pro meu público, que a gente sabe que a estrela hoje do forno e fogão é a receita mesmo. O que você me falou? Você coloca azeite na panela, numa frigideira? É, primeiro aqueço o azeite. Então vamos colocar? Vamos. Tipo o quê? Umas quatro colheres de sopa? Pode ser. Adoro azeite. Bastante azeite. Bastante azeite. Baixonada por azeite. Tá. Aí a gente vai fazer o quê agora? Pode colocar o alho. O que é que eu bote pra você? Quero. Um alhozinho. Isso. Sabendo que a gente já deixa o óleo aquecido na frigideira pra gente poder dar aquela adiantada na receita. Aí a gente vai dourando o alho, levantar o saborzinho dele. E aí eu posso botar a cebola? Porque a cebola demora um bocadinho, né? O cheiro já tá maravilhoso, né? O aroma tá incrível aqui na Casa e Arte, pessoal que fica nos baixos do... Linda aqui, tô encantada. Você gostou? Nossa, apaixonada. Quer trocar? Linda, quer mexer com ela? Ah, quero, pra não arranhar a panelinha. Tá legal. Linda, mas é muito legal, né? Muito bonita, com a cozinha. Linda, e a cozinha, tudo funcional, né? E depois tem que deixar ela... Ela suar um bocadinho, né? Essa cebola. Aí ela vai levantando o aroma. Deixa ela segurar um bocadinho. Daqui a pouquinho a gente volta diretamente aqui da Casa e Arte com Márcia Branco sendo recebida aqui hoje. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta, gente. É aqui no Forno Fogão, dicas de cozinha, de culinária pra você. Tchau, tchau.